E aí pessoal, World App Zero na área, beleza galera? Seguinte, hoje eu tô trazendo mais uma partida de Modern Strike Online Enquanto eu falo algumas coisas aí sobre o canal, a gameplay vai ficar rolando de fundo Essa gameplay que foi chacina na certa, matei pra caramba, meu Se bem que nesse jogo o nível de dificuldade é baixíssimo Principalmente porque ele tem o Fire automático Então ele dá tiro automaticamente, é só você mirar no adversário Porque o personagem é meio lentaço de movimentação Então você precisa recorrer a esse recurso Mas assim, é um jogo bastante promissor Claro, tem muita coisa a ser mudado nele Tanto que ele ainda tá em fase beta e tal Então não tem nem definitivamente na Google Play, correto? Você precisa colocar lá como se é um testador pra conseguir jogar ele É aquele jogo bacaninha Como eu disse no vídeo anterior, ele se assemelha bastante ao Warface O seu mapa Porém é aquele jogo que não vai te prender por muito tempo Você vai entrar nele casualmente Eu entro, gravo uma, duas gameplays E já vaso, já vou pra Bullet Force, já vou pra MC5 Que são jogos que prendem mais você Não que esse jogo seja ruim Mas essa é a verdade Bom galera, falando sobre o canal aí Eu tô gravando uma série de Raybon 6, BF, Cold E galera, eu peço um pouco de paciência nesses vídeos Porque são vídeos gigantes Porque a qualidade é imensa Da gravação do Playstation 4 Isso, meu, requer muito de renderização Pra você ter uma ideia É o vídeo de campanha do BF Que eu soltei esses dias Eu vou estar deixando no card e na descrição Pra você conferir Foram 3 horas e 50 de renderização Exatamente, 3 horas e 50 Com meu computador ligado Processador no talo Renderizando o vídeo a 720p Não foi nem 1080p Então assim, claro Preciso do apoio de todos Pra futuramente conseguir Tá comprando um computador Que consiga renderizar o vídeo Com mais agilidade Entendeu? É isso que os grandes youtubers fazem Eles têm máquinas super potentes Que renderizam o vídeo Com extrema qualidade E rapidez Então, basicamente Eu faço um Eu gravo vários vídeos por dia Mas eu só consegui editar E upar um vídeo Porque vai Você tem a gameplay A gameplay do BF foi 30 minutos Aí são mais 3 horas e 50 de render E mais 3 horas de upload Mas o upload eu deixo rolando de madrugada Mas se você colocar no consolidado aí Um videozinho pra chegar até você São mais de 7 horas de trabalho, mano Mais de 7 horas É quase um horário de empresa Basicamente Eu trabalho no canal Como se eu estivesse trabalhando numa empresa Entendeu? E ainda trabalho na empresa Então, tipo É como se eu fosse o Július Todo mundo odeia o Cris Tivesse dois empregos Mas pra que isso melhore Eu conto sempre Com a contribuição de vocês Entendeu, galera? Por isso que é importante Nesse momento Principalmente de transição do canal Que a gente tá, meu Chegando pesado aí É mobile É console O canal, mano Tá me agradando demais Não sei vocês Mas tá me agradando demais E eu peço um pouco de paciência também O pessoal cobra Ah, MC5 MC e aquilo Cara, um jogo só É bastante repetitivo Eu aposto e ganho Que você joga vários jogos aí No seu dispositivo Não é só Modern Combat 5 Não é só BF Entendeu? Então você tem que ter essa versatilidade Na sua jogatina Bom, não vou postergar muito É isso que eu queria trazer de recado E como eu disse Eu conto sempre Com o like de vocês A contribuição Comenta aí o que você tá achando do canal E se você não é inscrito Cara, se inscreve aí Ativa o sininho Que é show de pelota Leque, leque O canal vai bombar, mano E os mobiles Tá continuando Como você pode ver aí No mais é isso Tamo junto Valeu Eu fui Piu